Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Mais quente que fogo, sucesso do TikTok. Por, Jennifer Armentrout. Aos 17 anos, Laila só quer ser uma garota normal, mesmo sabendo que tem um dom, que é cobiçado e ao mesmo tempo uma maldição para ela. Tendo sido adotada e abrigada na Casa dos Guardiões desde pequena, ela nutre uma paixão secreta por Zaine, um guardião que, para sua decepção, a trata como irmã. Enquanto tenta se adaptar à vida na escola e aos dilemas de sua adolescência nada convencional, ela conhece Rote, um demônio que afirma conhecer seu dom e saber dos seus segredos. Em pouco tempo, ela se vê em meio a uma disputa entre guardiões e demônios que pode colocar em risco a existência da humanidade, e descobrirá que pode ser a causa desta batalha. Em qual lado deverá confiar? Conseguirá Laila resistir aos encantos de Rote, lidar com seu passado e, ao mesmo tempo, lutar para sobreviver em meio à caçada realizada por seus inimigos. Até a próxima!